Travando Vamos brincar um pouquinho com essa aqui Vou pegar! Vou pegar! Deixa ele ir, mano! Tirei a mão porque meu boné tá aqui, velho! Eu esqueci, mano! Ele vai voar! Não, desculpa! Porque já tomou um pau já! Eu vou ter que colocar o boné aqui, velho! Mano, que gostoso, velho! Brincar assim, velho! Na moral, é top demais! Eu esqueci do meu boné, mano! Rapaziada, eu sou muito fraco em curvas, velho! Eu não faço essas curvas que esses caras fazem aqui, não! Isso é louco! Quem der! Agora eu busco ele, mano! Agora eu busco ele, mano! Como se fosse remapeada! Mas, sei lá, mano! Essa moto aqui é sinistra, viu, mano! É a moto desse cara aqui! Isso é louco, velho! Isso aqui tem um torque violento, velho! Radarzinho ali, mano! Radarzinho ali, mano! Peros! A 10,3,2,3,4! A 10,3,3,4,0! Tava de quarta marcha, mano Eu tô vacilando, velho Ele já fica esperando a segunda E a moda aí tem mais toque que a minha E vai e aproveita a situação, mano Mas vamos buscar agora Tô vacilando, Zé Mano, como eu não conheço isso aqui Eu não vou inventar de correr, velho Tem que ver os radars aqui Os caras já conhecem, mano Eu não Mas os caras também já estão lá na frente, ó Os caras estão desenvolvendo a moto Eu quero é MT, Zé Bora Agora foi doido Olha o tamanho desse caminhão aqui, rapaziada Cê é louco, mano Eu nunca vi um trem desse na minha vida, velho De perto É tipo uma Roger, mano Só que gigante Que loucura, mano Cê é louco, velho Mano, muito doido, velho Olha isso, velho Caralho, velho Que louco, mano Tudo pra caralho Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho É, rapaziada Não deu pra nós não, viu, Zé Dessa vez não Dessa vez ele arrancou melhor do que eu Eu tava de quarta marcha, velho Eu fui jogar a terceira e jogar a segunda Deu errado O meu medo é isso aqui, velho Radar, velho Eu não sei onde é que tem Eu quero lancer, eu quero lancer Ai, ai, mano Solteira, nós o que você quiser, mano Nós acelera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL